A Praça JJ Seabra, no centro de Mairi, estava cheia na tarde deste domingo, 14 de fevereiro de 2021. Pela manhã, poucos jovens saíram nas ruas mascarados. Não houve aglomeração. Já no período da tarde, a praça ficou cheia. Mesmo com o decreto de proibição, mascarados, crianças, adolescentes e adultos marcaram presença no centro da cidade. Muitos não usaram máscara. Um participante estava com um cartaz, com a seguinte frase Para o bem de todos, use máscara. Estamos fazendo nossa parte. A Prefeitura informou na tarde da última sexta-feira, dia 5, o cancelamento do tradicional festejo de carnaval com desfile de caretas e mascarados nos dias 14, 15 e 16. Ainda de acordo com o comunicado, estão suspensos os pontos facultativos da segunda-feira e terça-feira de carnaval, dias 15 e 16, e da quarta-feira de cinzas, dia 17. Com isso, os serviços públicos irão funcionar normalmente. Além disso, ficou proibida a realização de festas ou eventos promovidos por iniciativa pública ou particular e o uso de paredões e aparelhos sonoros durante o período momesco. As decisões foram tomadas em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde e de Cultura, Esporte e Lazer para evitar aglomerações e o possível aumento de casos da Covid-19. A decisão do município segue recomendação do Governo do Estado da Bahia e de decretos municipais que dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Legenda Adriana Zanotto